Chegamos a São Paulo. Gente, eu nem acredito que chegou o dia em que eu vou dividir esse vlog com vocês. Bateu até, assim, uma emoção no avião. Eu vou te falar, tinha tanto tempo que a gente não vinha pra cá trabalhar, enfim. Esse vlog, gente, é curioso, né? Como que às vezes a gente não dá valor, né? Quando a gente tá passando por alguma coisa no nosso dia a dia, algo que é rotina. Mas eu senti muita, mas muita falta de viajar a trabalho. É um pouco especial, sabe? Poder voltar a fazer uma coisa que tava super presente e que, enfim, por força das circunstâncias a gente parou de fazer. A minha última viagem em 2020, antes da pandemia chegar e começarem os fechamentos e tal, foi pra São Paulo a trabalho. Eu viajava muito, né? Eu tava sempre por lá ou em outros lugares. Tava sempre vendo pessoas diferentes, estando em lugares diferentes. E eu senti muita, mas muita falta disso. Então eu fiquei muito feliz de a gente estar chegando num momento em que é possível, claro que com todos os cuidados, retomar esse tipo de coisa. Aí a gente chegou aqui no hotel, conseguimos entrar mais cedo no quarto. Olha que bonito esse quarto que a gente tá. Tem até uma banheira ali que eu pretendo usar pra destravar todos os meus nós de tensão hoje mais tarde. Porque é claro que eu tô mega ansiosa, tô nervosa, né? A nossa viagem foi super tranquila. Eu me senti bastante segura em relação aos procedimentos de segurança que foram adotados. E logo na chegada a São Paulo aconteceu uma coisa que eu achei super inusitada e não esperava. Eles mediram a nossa temperatura. Sabe quando você chega, tipo, no shopping agora e eles mediam a temperatura? Era isso. Só que na chegada à cidade. Bom, tudo certo. A gente foi deixar as nossas coisas no hotel, conhecer o quarto e a gente depois foi sair pra almoçar. Bom, gente, chegamos no almoço e a gente tá estranhando tudo, né? Sem máscara. Sem máscara, num restaurante. Esqueci de pegar a câmera pra almoçar. Gente, o Léo tá perdidão, tá tão engraçado. Essa história de sair pra almoçar foi bem interessante, porque a gente não tá frequentando restaurante aqui em BH. Mas é porque a gente tá naquele ponto em que, assim, ah, será que a gente vai? Ah, não sei. Não sei se... A gente tá sem coragem, enfim. Mas em São Paulo a gente não ia ter escapatória, a gente não tá em casa. A gente teria que ir a restaurantes ou pedir delivery, que também é uma coisa que a gente fez. Mas a gente aproveitou que esse momento chegou pra meio que quebrar essa barreira. Eu sei que muita gente já tá indo há bastante tempo, mas a gente ainda não tinha sentido essa necessidade, mas acho que foi na hora certa. Só que nesse primeiro restaurante foi muito engraçado, porque a gente nem filmou tanto, sabe? A gente tava meio tipo... E aí essa situação nova, hein? E aí o que tá rolando? Nossa, e aí? O que a gente faz? A gente pediu essa guacamole? Não quero ver ainda. Vou provar junto com vocês. Apesar do nosso estrenhamento, a comida tava deliciosa. A gente foi indo na Vitamina, que fica em Pinheiros. Eu sempre vejo pessoas indo lá e realmente a comida é muito gostosa. A gente inclusive arrependeu de ter pedido... A gente pediu tipo uma entrada e um prato pra dividir. Arrependi totalmente, eu queria o prato todo pra mim e estava maravilhoso. E como a gente tinha um tempinho até o nosso segundo compromisso do dia, a gente aproveitou, caminhou um pouquinho por Pinheiros e foi tomar um sorvete. E aí, gente, tá até difícil de escolher o sabor, porque eu quero dois que não combinam. Eu vou ser ousada na não combinação... Mirtilo com limão siciliano e eu queria flor de sal e caramelo. Combina, combina. Você acha que combina? Cidreira, cara. Nossa, meu Deus. Cidreira com creme de limão, com crocante de macadamia. Nossa senhora. Porque eu acho que é crocante de macadamia, deve ficar ótimo com caramelo pelo sal. Não, eu vou querer café e caramelo pelo sal. Cidreira com chocolate, cara. A gente desaprendeu a vlogar. É isso. A gente esqueceu de fumar o resto do almoço. Falei, ah, vamos tomar um sorvete, vai ser ótimo. Tanto sorvete que tem agora. Nem mostrei, nem falei os sabores. Não estava com fome? Não, mas agora não foi fome. O sorvete estava uma delícia. O sorvete estava uma delícia. O sorvete estava uma delícia. Mas mais do que isso, é muito estranho. Estar na rua sem máscara. A gente está, sabe, tipo... Óbvio que a gente está andando de máscara. A gente tirou para tomar um sorvete aqui no cantinho. Não tem ninguém aqui perto. Caramelo e flor de sal. E crocante de macadamia. Uma delícia o sorvete. Essa casquinha maravilhosa. Aí a gente estava aqui tomando. Abriu essa loja aqui atrás de bicicleta. E tipo, já estou planejando comprar uma bicicleta. É tão lindo. Bom, na parte da tarde desse dia eu tive uma super reunião para acertar tudo para o dia seguinte. Eu fui a São Paulo para gravar e fotografar a campanha do lançamento da minha nova marca. Que em breve eu vou poder compartilhar com vocês. Estou super animada com isso. É uma coisa que está me dando, assim, um prazer enorme de trabalhar nela. E já já eu conto para vocês mais. Depois da reunião a gente foi para o hotel. E aí nós gravamos um maravilhoso. Chegou para a chata. Com várias dicas de vocês, várias sugestões e que em breve estará aqui no canal. Mas agora que eu cheguei no parto, eu quero mostrar o parto para vocês. Aquela hora a gente veio aqui rapidinho só deixar as coisas. Mas a gente está num parto bem legal. Aí aqui atrás é a porta. E logo que você entra, essa é a sua vista. Vem um moço trabalhando. Ele fica aqui nessa bancada. Léo já estava aqui trabalhando enquanto eu estava lá na reunião. Mas olha que legal. Tem essa bancadona. A cadeira. Aí virando para cá, esse local aqui para você apoiar a mala. Frigobar ali. Tem esses rolês de chá, café, uns lanchinhos e tal. Tudo dentro de embalagem. Isso com certeza é da Covid, né? Tem a máquina de café. Aí aqui tem um armário. Vocês já estão vendo que já tem ali um varal de máscaras. Que é isso, né gente? O tênis que eu estava usando. E aí aqui do outro lado... Ah, aqui tem um espelho, lógico. Todo. Aí aqui do outro lado tem umas prateleiras. Um cofre. Aí posso continuar? O Léo estava arrumando a bagunça dele. Enfim, aí aqui tem esse cantinho de... Que tem essa poltroninha, um quadro bonito. Bonita essa foto do quadro, você viu? Eu achei bem bonito esse cantinho. Até tipo assim, as cores do quadro com isso. Né? Curti. Aí aqui já tem duas malas. Uma de equipamento. Uma de roupa. Outra mala. Noventa por cento de sapato. Aí aqui é a cama, que ela fica meio... Ela fica bem diagonal. É, dá uma dinâmica. Achei doido, cara. Dá uma dinâmica? Dá uma dinâmica. Um... Ela podia ser encostada ali, por exemplo. Entendeu? Mas não ia ser legalzão assim. Achei legal. Aí aqui... Eu pensei que ela tem de encosta pra... Pra entrada, né? Pra entrada ali. É. O quarto é bem grande, na verdade, né? Aqui tem esse banquinho. Aí vindo pra cá, é o banheiro. E eu achei bem legal essa solução que eles deram, olha. Dessas divisórias de madeira. Porque passa um pouco da luz, mas dá uma privacidade, né? Então, ó. Aqui tem chuveiro. A privada. E ali são as pias. E aqui atrás... Temos uma banheira. Olha que bonito. Uma textura na parede. Na banheira. Aí aqui tem uma TV. Aí aqui é a outra parte do banheiro, tá vendo? Com as pias, etc. E a gente volta pro início. Então, eu dei tipo uma voltinha com vocês. O Leonardo já voltou ao seu local. E esse é o nosso quarto aqui em São Paulo. Oi, bom dia. Estamos aqui no estúdio. A gente chegou já tem um tempo. Já rolou todo um maratona de testes pra todo mundo. E tá tudo bem. A gente tá começando o nosso dia. Eu tô me sentindo meio engraçada. O estúdio é muito grande. É uma equipe bem grande também. Mas assim, é meio que um pouco de realização. Com frio na barriga. Com animação. Com... Alegria de ver também, sabe? Tipo, outras pessoas usando. Porque, né? Eu provei tudo. E experimentei tudo. Mas... Agora eu vi pessoas com corpos diferentes usando as peças. Então... Enfim. Muito legal. Tô numa expectativa boa. Sabe quando você tá com frio na barriga. Mas é um frio na barriga. Gostoso. Tô assim. Tô louca pra começar. E aí agora já tem parte da equipe pronta. O pessoal tá montando cenário. Luz. Daqui a pouco eu vou me maquiar. E é isso. Eu gravei tudo. Making of. Tenho muita coisa pra compartilhar com vocês. Mas vocês vão ter que esperar um pouquinho. Gente, a Samara. Dá oi. Oi, maravilhosos. Gente, meio do dia já. Acabei de almoçar. A gente veio aqui pra trocar o cabelo. Retocar a maquiagem. Pra continuar a fazer as fotos e vídeos à tarde. Daí, olha só. A galera já tá montando coisa aqui do lado. E a gente tá com três equipes trabalhando ao mesmo tempo. Uma com foto e duas com... Não. Duas com foto e duas com vídeo. Uma delas é assim, gente. Faz de tudo. Mas o dia tá sendo muito gostoso. Muito mais tranquilo do que eu imaginava. E... Acho que o nervoso que eu tava sentindo a sombra. E aí, o segundo dia que a gente filmou pra vocês foi o sábado. A gente acordou cedo no hotel. E aí, gente. Eu aproveitei que eu tava em São Paulo pra ir conhecer uma clínica que eu já tinha ouvido falar várias vezes. Que chama lovina. A lovina faz vários procedimentos diferentes. E eu fui fazer dois. Eu fiz um tratamento na sobrancelha que chama Wild. Que é uma espécie de micropigmentação. Mas que elas desenham fio a fio. E um tratamento nos lábios que chama Ultra Gloss. Que é uma super esfoliação nos seus lábios. Pra tirar todas as células mortas e deixar os lábios bem macios e bem lisinhos. Eu tava super animada pra fazer isso. Nunca tinha tido coragem, na verdade, de fazer micropigmentação na minha sobrancelha. Porque eu gosto muito da minha sobrancelha. Só que eu tenho umas falhas que eu sempre corrijo com maquiagem. E a ideia de eu poder ter essas falhas sempre corrigidas. Eu fiquei muito animada. E aí, eu vi muito no perfil da clínica. O efeito e tal. E confiei bastante. E realmente, eu amei o resultado. Olha só. Agora já tem alguns dias que eu fiz. Eu estou com zero maquiagem na minha sobrancelha. E eu amei. Vocês vão ver aí nas imagens. E eu acho que pode ser um pouco assustador. É que ela usa uma micro lâmina. E aí, ela vai fazendo cada fio, né? Cada desenho do fio. Gente, é como se fosse uma tatuagem superficial. Eu acho que o incômodo, ele é... Assim, comparável a fazer a sobrancelha com pinça. É uma sensação diferente. Mas eu digo assim, nível de tolerância. E eu adorei. É isso. Eu virei super fã. Inclusive, quero voltar lá na Louvina pra fazer outros tipos de procedimentos que eles têm por lá. Mas foi muito gostoso fazer uma coisa que eu já queria fazer há tanto tempo. assim. O Léo. É. Quando a gente chegou e o Gerson explicou. Nós fomos utilizados em frango. O Léo tipo... Não, amor. Calma. É... E aí a gente acabou de chegar. O Léo. Estamos aqui, ó. Com um drink prestando. Léo está aqui derramando a cerveja. É. 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 Cinegradista. Câmera que é da menina. É... Mas estou curiosa. O restaurante é muito bonito. Eu não sei se é porque tem tanto tempo que eu não vou a restaurante, mas eu tava que eu não vou a lugar nenhum, né? Mas... Eu... Sabe quando você acha tudo lindo? Essa minha viagem foi muito assim. Eu tipo, meu Deus, que lindo. Nossa, olha isso, que lindo. Ai, que isso. Olha esse prato. Eu amei porque, tipo, era uma novidade. Era uma coisa maravilhosa. Enfim. E aí a gente foi conhecer o Cotoli. Gente, chegou a salada que eu pedi. Uma salada cida, mas tá tão cheirosa. Hum... Não tá, amor? Cheirosérrima. Olha, eu vou te falar. Não consigo vocês chorando aí eu entrar nessa salada. Olha, esse é o espetinho que eu pedi, de sobrecoxa com cebolinha. Esse daqui é um black pod, um peixe, que o Léo pediu. E esses são os dumplings de frango. Ah, de frango, né? De arroz, não? Eu fiquei sem entender. De frango. De frango que eu pedi. Chegou o bolinho grelhado, de arroz, agora pode. Do Léo. Qual que eu pedi? A recomendação é comer abraçado na alma. Como se fosse um hamburguinho. Foi o que o nosso amigo contou. Então lá vai o Leonardo. O Leonardo é o que eu pedi. Quentinho, olha o raporzinho. Muito. 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 Ai meu Deus, que eu peguei a boca. Vamos dar um tempo para o rapaz se recuperar. Agora que você já se recuperou, você quer contar para nós o que você achou da sua comida? O peixe. O peixe mais gostoso do que eu pedi. Vida inteira? Ele é uma iguaria. O cara fala muito bom. E você concorda? Eu concordo. É isso. E o bolinho de arroz? O que é uma boca? Não. Não foi tão legal não. Não pediria novamente não? Não. Só comi tudo. Porque eu estava com um botão de fome. O nosso dia terminou, gente, de uma maneira muito especial. A gente foi conhecer o apartamento novo da Carol Pinheiro, do Arthur e do Manuel. E conhecer o Manuel. Eu estava louca para isso acontecer. Eu estava assim muito feliz com essa possibilidade. Tipo, eu não vejo meus amigos há tanto tempo. Amigos que moram fora então, né? Ainda mais difícil. E conhecer o bebê da minha amiga. Eu fico arrepiada só de lembrar, gente. Olha isso. Eu levei a câmera para filmar, mas sabe quando você fica num estado de graça? Então, eu vou colocar aqui algumas fotos e vídeos que eu fiz com o meu celular. Mas foi uma noite muito, muito, muito especial. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa viagem a São Paulo a trabalho. Foi um momento muito especial para mim. Para mim, realmente, sabe? Na minha vida, agora parece que as coisas estão começando a normalidade. Foi um prazer enorme ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas que eu adoro trabalhar. Chamei pessoas que eu admiro, que eu gosto bastante. Poder estar nessa cidade que eu sempre estava era quase como a minha segunda casa. Então, assim, eu tinha sempre as minhas coisas para fazer em São Paulo. E eu fiquei muito tempo sem isso. Então, eu fiquei muito grata por poder estar vivendo isso. Foi uma viagem muito legal. E eu espero que em breve eu mostre o resultado que vocês amem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!